A criação do espaço de alimentação e convivência são recentes. Uma iniciativa que está facilitando a vida de quem passa o dia inteiro na universidade, como é o caso de Valquíria. Ela cursa enfermagem na área 4 e conta que fica o dia inteiro na faculdade para estudar. Ajuda muito a parte dos micro-ondas, a gente não precisa mais comer comida fria, podemos utilizar aqui, podemos esquentar a comida. Esses espaços ainda são desconhecidos por alguns acadêmicos. Rayana, acadêmica de arquitetura e urbanismo na área 3, conta que não sabia desse espaço e hoje reconhece a importância dele. Teve muitas vezes que eu deixei de vir para a faculdade à tarde para eu participar de programas como o PROA, que a PUC oferece, e até para dar a monitoria que eu dou, por conta de não ter onde esquentar o meu almoço, para eu não ter um espaço para fazer a minha refeição. E nós brasileiros, a gente preza muito pelo momento do almoço, algum lanche, alguma coisa, a gente sempre faz muitas refeições. Eu sou muito da academia, eu tenho minha dieta muito certinha, e ter esse lugar para eu poder esquentar as minhas comidas é realmente muito importante. Idealizado pela PUC, Goiás observou que os alunos precisavam desse espaço. Esses espaços têm o propósito de proporcionar aos alunos da universidade um espaço próprio para que eles possam efetivamente realizar as suas refeições. Esses espaços são dotados de aparelhos, de micro-ondas, tem bancadas de água, para que o aluno tenha a condição de esquentar a sua comida, de preparar seu alimento e fazer suas refeições. O projeto foi implementado em todas as áreas do Campus 1, no Campus 5 também, e o Campus 2 será o próximo a ser implementado. Os espaços mostrados nessa reportagem estão na área 3, junto aos Centros Acadêmicos da Escola Politécnica e Artes. Próximo ao teatro, na área 4, e na área 1 está próximo às lanchonetes. O único critério para a utilização desses espaços é que cada aluno deve fazer a sua parte. Como é um espaço compartilhado entre eles, entre a comunidade acadêmica, nós sempre orientamos que o aluno, após fazer o uso da sua alimentação, ele mesmo faça essa assepsia, essa limpeza do material que ele utilizou. Então, esses espaços são dotados de pontos de água, de bancadas, de lixeiras, então, que eles vêm, recolham e façam a limpeza do que for utilizado por eles.